E pra crescer, Flórida? Estão atendidos? Sabe por quê? Porque agora, amor Isso aqui Vai virar uma eleição Hoje tem barão, eu vou me bubicote Meio ano que eu subi O couro tá comendo Que era soltando fogo e eu mu... Fudendo, fudendo, fudendo Mudendo, mudendo, mudendo Mato merdeando, mata merdeo A dica de mais dança A dica de mais dança A dica de mais dança De se enrola O bairro joga de lá De se enrola O bairro joga de lá A dica da dica da dica do sol A dica da dica da masana Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar pelo amigo de tanto hipnô Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ Quem mandou se apaixonar pelo amigo DJ